Música O município de Silves, no interior do Amazonas, comemora a boa safra de café. Uma plantação experimental desenvolvida pela Embrapa de Rondônia, chega a produzir sete vezes mais café que um plantio comum. A cidade de Silves fica às margens do lago Canassari, o maior lago de água doce do mundo. A cor escura das águas até parece coincidência. É semelhante ao café puro que está todos os dias à mesa do amazonense. Na propriedade deste agricultor, uma área foi preparada para o cultivo de café. A planta desenvolvida pela Embrapa de Rondônia, chega a produzir sete vezes mais café que um plantio comum. Uma produtividade excelente, até porque nós não tínhamos uma cultura, uma commodity que chegasse nesse ponto de produtividade. A estimativa do governo do estado é que nos próximos quatro anos, os pequenos produtores possam plantar cerca de 3.600 hectares, o que equivale a 2.200.000 sacos do produto. Trabalho importantíssimo, que para nós serve de balizador, do trabalho a fazer a difusão dessa cultura importantíssima na economia brasileira, da região norte e, claro, do Amazonas. A área cultivada surpreendeu até mesmo os pesquisadores da Embrapa. Na unidade, são produzidos 15 tipos diferentes de café. O principal é o Conilom BRS Ouro Preto. Já é uma variedade que a gente chama de segundo nível, porque hoje a Embrapa já tem materiais superiores a esse, que é esse novo experimento que está sendo instalado. A unidade experimental ocupa uma área de 5 mil metros quadrados. Em três anos de produção, a colheita já produziu cerca de 260 sacos. O lucro já passa a R$ 90 mil em apenas três colheitas. A gente queria ver como que essa variedade se comportava aqui na região. Então, após essas três safras, após as produções que nós obtivemos aqui com essas três safras, nós já conseguimos detectar quais clones se adaptaram melhor à região aqui de Silves. O cultivo de café no Amazonas não é tradição, mas já tem chamado a atenção de compradores de fora do estado. O nosso maior negócio é café e nós ficamos muito felizes de ter essa movimentação aqui e fomentar esse tipo de cultura aqui no estado do Amazonas. Nós temos interesse, sim, de comprar todo esse café de conilon, que é a especialidade daqui, é o conilon, já que o arábio que a gente compra lá do estado de Minas Gerais. Aqui no estado, o plantio de café começou no município de Apuí, no sul do Amazonas. Oito municípios já estão produzindo o produto. Nove pessoas foram presas, suspeitas de envolvimento com milícias, tráfico de drogas e também homicídios em áreas de periferia aqui de Manaus. Foi durante a operação Cidade das Trevas da Polícia Civil. A operação começou por volta de seis horas da manhã em duas ocupações irregulares, na Cidade das Luzes, bairro Tarumã, Zona Oeste, e em uma área conhecida como Buritizau, na zona norte de Manaus. Cerca de 600 servidores da segurança pública participaram da ação. Nove mandatos de prisão foram cumpridos, todos por envolvimento com o tráfico de drogas, homicídios e milícias. Uma jovem identificada como Vanessa Fernandes Soriano, sobrinha de um dos maiores traficantes do estado, mais conhecido como Zé Roberto, foi detida em uma casa de luxo no bairro Novo Aleixo, com oito celulares e quatro carros. O objetivo era desmantelar um grupo de milícias que atuam ainda na periferia de Manaus. O delegado afirma que todos os comandos eram feitos de dentro do presídio. A gente sabe que os líderes estão no presídio e dão ordens para esses aqui que já são um segundo escalão. De acordo com a polícia, cerca de 5 mil moradores eram obrigados a pagar contas de água, luz e outros serviços. Os que não realizavam os pagamentos eram expulsos de suas casas ou até mesmo mortos. Os policiais ainda investigam a possibilidade de existir um cemitério clandestino, usado para enterrar os corpos das vítimas. No total, 16 mil reais, 30 celulares e 8 carros foram apreendidos na operação. Agora o futebol, as meninas do 3B enfrentam a Chapecoense nas oitavas de final do Brasileirão Série A2. E olha só, elas têm intensificado os treinos, mesmo com a melhor campanha na primeira fase. E aí, quando alguém pensa que a gente... Eu sei do potencial... A equipe é reduzida, mas também focada. Humilde, mas cheia de garra. As meninas do 3B querem mais vitórias no Brasileiro Feminino Série A A2. Elas fizeram a melhor campanha na primeira fase. Conseguiram um saldo de 28 gols marcados. Ypsi Orreda veio do Chile para disputar o campeonato. Ela é uma das 10 estrangeiras que compõem a equipe formada por 15 atletas. Sem dúvida, aceitamos a proposta. Venir ao campeonato e ao nível do Brasil é super bom para a carreira de nós. Então, estamos super contentos. Nas oitavas de final, as meninas vão enfrentar a Chapecoense. O jogo acontece em Santa Catarina. Depois disso, no dia 22 de maio, elas voltam para o segundo jogo que acontece aqui em Manaus, nesse campo. Paula é amazonense, tem sangue de sonhadora. Quando não está em campo jogando futebol, está na lavoura ajudando a família. Fora daqui, você tem outra atividade, mas nunca deixa de jogar futebol. Não, não. Sempre estou jogando. Futebol está na sua vida. Com certeza. O ex-atleta Sérgio Duarte é quem comanda o time. Conhece de perto o talento individual de cada jogador. E confia em um resultado positivo na partida do dia 17 de maio. É uma competição difícil, mas elas estão dando conta do recado. Mas eu sempre saliento que a gente consegue as nossas vitórias. Conseguimos ganhar os jogos é aqui, no trabalho do dia a dia e não somente no dia dos jogos. Um, dois, três, e três. A gente está na torcida aqui das meninas. O Jornal e Tempo termina aqui. Boa noite para você e até amanhã. O Jornal e Tempo termina aqui.